Na verdade, a nossa proposta inicial, a gente começou com o Instagram, eu e o Rafael, postando cerveja. Depois a gente começou com uma agência de marketing para atender esse meio. E aí foi então que a gente abriu, na verdade, uma loja. Até que o primeiro nome foi Multiabreja Beer Store. Aí quando a gente abriu esse formato de loja, a gente contou com mais um sócio, que é o Leandro, e abrimos esse formato. A gente já tinha serviço no local, então tinha duas opções de shopping, tinha cerca de 100 rótulos, mais ou menos. Mas era no formato de loja, a gente pensou que acabar 8 horas da noite já está fechando, ia sendo um formato diferenciado do que é hoje. Começou a gostar de cerveja artesanal, o Rafael me deu uma influenciada um pouquinho maior quando eu estava começando, me mostrou algumas coisas e tudo mais. E quando a gente conheceu o Leandro, ele tinha um Instagram, ainda tem, né? Um Instagram que é referência no Brasil. Então a gente começou a seguir ele. Aí viu, caramba, esse cara é de Santos, tem tantos seguidores, toma tanta cerveja bacana. E aí a gente se encontrou numa confraria, tivemos aí amizade. Ele já tinha vontade de abrir um bar e aí foi quando a gente se juntou, assim, pô, por que não unir forças aí nesse caso, né? Então ao invés de abrir o dele, a gente e o nosso, a gente abriu o mesmo, tudo junto. A gente, na verdade, já está com uma franquia aberta em Santos mesmo, que fica na Rua Oswaldo Cochrane. Ela é num formato que a gente colocou como multiabreja pocket, então ele é um formato reduzido, menos torneira de chope, onde ele está próximo à praia. Então a gente procurou trazer um público um pouco mais que estejam passando pela praia, para não competir também em públicos. E agora a gente está para inaugurar no mês que vem, no começo de outubro, que já deve estar inaugurando, já está em obras, em Curitiba, que é um polo cervejeiro, hoje é a meca da cerveja artesanal, a gente pode considerar Curitiba sendo um local de referência. E também, né, que muitas empresas sabem, Curitiba é um local tester para vários tipos de produtos e serviços, né? Então Curitiba vai ser essencial para a gente ver como que nossa marca e o estilo de trabalho vai ser aceito pelo mercado. Falar a real, assim, no estudo de público, Santos ainda não tem um público mesmo de cerveja artesanal que sustente um comércio, tá? Por quê? Hoje a gente, o grande chave aí que a gente virou e conseguiu aí ter relativo sucesso na área, foi quando a gente parou de vender cerveja, a gente começou a vender entretenimento, tá? Então isso, a nossa agência foi o principal propulsor aí de tudo isso. Quando eu falo entretenimento, é a gente estar antenado em datas aquecidas do comércio e criar também novas datas. Então, por exemplo, 2 de setembro é Dia Mundial do Bacon, então a gente vai, faz uma data especial a isso. A gente colocou Semana do Tarantino, Semana Belga, Semana Americana, então a gente vai criando esse tipo de eventos, vai criando essas coisas assim. Tem o Festival de Inverno, que foi o nosso principal evento até agora, lançamento de cerveja. Assim, a cerveja sempre é o ator principal, mas a gente está trabalhando muito esse negócio de entretenimento para trazer público para cá. Se for só cerveja assim, ainda não se sustenta. A diferença, acho que, principal dentro disso, da questão de evento e tudo, é, na verdade, você, a gente não vender cerveja, a gente vende a experiência diferenciada aqui. Então, assim, vender cerveja artesanal, vender hoje, né, os grandes mercados também, isso foi um propulsor também forte, o mercado, né? Muitas pessoas vinham falar, ah, mas nossa, agora as grandes redes estão vendendo, fazendo grandes promoções de cerveja artesanal, pô, vai ser meio ruim para vocês, pelo contrário, ele levou ao público que não tinha coragem ou não queria ali investir, porque muitas vezes o valor de uma garrafa é um pack de 12 das outras. Então a pessoa, caramba, eu vou, né, faz aquele cálculo de cabeça e fala, caramba, eu não vou comprar porque poderia tomar 12. E ele já está conseguindo entender que o beber menos e beber um pouco melhor, né, então vale mais a pena. Então, a diferença que isso nos trouxe é que ele divulgou, fez com que as pessoas experimentassem mais esse tipo de cerveja, só que aqui a gente consegue transformar isso em um momento diferente. A gente conseguiu fazer alguma coisa que nunca teve, acredito eu, na cidade, que era um local onde você tem uma diversidade, né, de pessoas preocupadas em trazer coisas diferentes, e você poder vir sozinho, que não é uma cultura muito santista de você chegar, ir para um bar sozinho, sentar, tomar alguma coisa diferente e ir embora. Já é uma cultura que, por exemplo, em São Paulo, você já percebe isso na Curitiba também, as pessoas estão acostumadas a sair do seu trabalho, tomar uma cerveja diferente e voltar para casa. Aqui as pessoas já estão fazendo isso, então isso é muito bacana, ver as pessoas virem aqui depois do trabalho, tomar uma cerveja diferente, trocar uma ideia com pessoas que elas nunca viram e ir para casa depois. O engraçado é que aqui em Santos, eles abraçaram muito as cervejarias daqui, né, então hoje, assim, os nossos dois recordes de lançamento são de cervejarias de Santos. Uma delas é a Everbrew, que a gente está aqui degustando enquanto nesse bate-papo, e a outra é a Infected. De evento de lançamento, o nosso recorde até agora foi o lançamento da Infected, e o recorde de vendas hoje é a Everbrew aqui. É que a Everbrew tem um ano, a Infected tem um mês, né. E, assim, na verdade, as cervejarias, a produção não é feita na cidade de Santos. Os cervejeiros que criaram as cervejas são daqui. Então, a produção mesmo, na escala, ela é feita no formato que a gente chama de cervejaria cigana, onde o cervejeiro tem a receita, ele vai numa cervejaria, cria essa receita lá e aí, sim, ele vai para a venda no mercado. Mais os dois cervejeiros de Santos, então, o pessoal abraçou bastante até por ser da região, e também acredito que, por causa do tipo de cerveja também, que está cada vez mais no gosto do pessoal, que é a cerveja IPA, né. Então, os dois grandes lançamentos foram de IPA também, né. A gente costuma fazer, a gente junta as duas unidades, e faz um ranking mensal das mais vendidas, né. Das dez mais vendidas, sete, oito são IPAs, então, é o estilo, com certeza, que é o mais consumido. A gente tem um negócio muito peculiar, né. Homem é meio machista no meio da cerveja. Então, se o homem até quer provar uma cerveja de fruta, eu, o Rafael, a gente não tem problema nenhum, a gente gosta muito. Cerveja de 3.8%, que é a Berliner Weiss, é um estilo que nós, às vezes, gostamos bastante. E, para a gente, é comum isso. Mas tem homem que, ah, não, é cervejinha de morango e tal, ele mesmo, por conta de achar que alguém vai tirar sarro, ele não consome. A mulher já aceita isso melhor, né, mas nem de longe tem a ver que cerveja de fruta é uma cerveja para a mulher, por exemplo, né. Tem mulher que vem aqui junto com o namorado, a mulher pede uma de 8%, o cara pede uma de 4%, né. É que a mulher aceita naturalmente a de fruta, o homem tem essa pequena barreira. A gente mesmo no começo, a questão até de servir as pessoas, era uma coisa muito cultural, né. A gente pegava, por exemplo, tinha um pedido de Pilsen, Lager, um estilo mais comum, mais light, e tinha um pedido, num casal, tinha dois pedidos, uma de Pilsen e outra de IPA. Naturalmente, né, um pré-conceito, você vai lá, entrega os copos, dava o IPA para o homem, e aí, várias vezes acontecia com a gente, não, não, mas o IPA é meu. Opa! Assim, algo está mudando. É, teve algumas campanhas, né, isso daí, na verdade, é realmente a questão do pré-conceito, porque é a questão da experimentação, as pessoas estão cada vez mais querendo, mas realmente, a mulher, ela está muito mais aberta a experimentar coisas diferentes. Então, ela sai, ah, tem uma coisa diferente, eu vou e provo. O homem, ele acaba vindo realmente procurando, ah, qual é a mais forte? Qual é a mais, a mais, ele procura ainda nesse nível. Agora, já o público feminino é um pouco diferenciado na questão do paladar, né. Vim a visitar as unidades da Mutiabreja, essa aqui é a unidade da Realberto, número 161, e o pocket na Oswaldo Cochrane, no número 09. Aqui em Santos, Ponta da Praia, e em Baré. Cheers! E aí 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 A CIDADE NO BRASIL